Fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite E aos que estão acompanhando aqui o Vivaço Comigo, ou a você que está assistindo no YouTube Depois, larga o seu joinha E manda um superchat Vamos lá, fofos A nossa parte De gramática Já acabou Agora caiu a ficha ali Realmente, é mesmo Mas, ó Nós finalizamos a parte de gramática toda Dessa segunda apostila E Sobraram algumas coisas Que normalmente eu não Não abordo porque Fica a cargo de redação A parte de interpretação textual Não, a parte de produção textual Mas é importante Que em alguns tópicos Eu consiga fazer Essa discussão com vocês Isso porque Passa pelas questões do Enem De resolução De pura e simples interpretação E hoje a gente vai falar Das tipologias E gêneros textuais Mas mais das tipologias Eu não tenho como elencar Todos os gêneros aqui Num espaço tão curto de tempo Mas a gente vai focar Nas tipologias Principalmente Porque no momento Que você entende a tipologia Fica mais fácil De você identificar As características dela E consequentemente Entender Como abordar os textos A maneira como você deve Ler esses textos Para conseguir Extrair o máximo De informações possíveis Eu sei que realmente Falar em Enem agora É até Estranho Porque Qualquer pessoa Com o mínimo de consciência Sabe que Da maneira como As coisas estão Correndo aí É simplesmente impossível E eu não estou fazendo Absolutamente crítica A ninguém Mas é porque realmente Não faz sentido mesmo A essa altura do campeonato Não Mas Colocar E eu estou falando Do ponto de vista lógico Você colocar 40 pessoas Numa sala E você Se for para fazer De acordo com o isolamento social Você Colocar 20 Numa sala Onde deveriam caber 40 Ou reduzir pela metade O que normalmente são O número de escolas dobra O número de fiscais dobra O número de Instalações Enfim Não faz sentido Não faz sentido Se for para seguir Ou então Quem quiser ir lá fazer Fica na sala lá Correndo risco de pegar covid Vai com Deus Agora Vá só Eu mesmo vou fiscalizar Esse ano Então assim Mas Uma hora passa E vocês tem que saber Como Como abordar os textos Tá Então a gente vai falar Das tipologias hoje Vai mencionar Alguns gêneros textuais Rapidamente Fazer essa diferença Que eu sei que Alguns que vocês ainda Não conseguem compreender O que é tipo textual E o que é gênero textual E Ao fim A gente vai ver Se consegue Na próxima Até o fim da semana Corrigir alguns exercícios Fazer uma reunião Para correção de exercícios Porque eu já Até conversei com Rebeca Vou conversar com o Jair Que é o coordenador do Médio Para que a gente consiga fazer Pelo menos duas aulas por semana Tá Realmente Pelo menos para mim É assim Angustiante Fazer uma aula E não ter uma outra aula Para sentar com vocês E tirar dúvidas Sala de aula Eu olho para a cara de vocês Eu vejo Esse ali não entendeu não Aí eu retomo a explicação Aqui é muito complicado Até porque O que eu estou vendo aqui É foto de lobo Foto do Baby Yoda Foto aqui De um carinha vestido De pinguim Segurando sabe Deus o que Não estou vendo Essas carinhas lindas E fofas de vocês Só engordando Nessa quarentena Então Pelo menos Uma aula a mais Para a gente fazer Essas correções Provavelmente Na sexta-feira de tarde Eu ainda vou combinar Com vocês direitinho Beleza Então a gente vai falar Aqui da tipologia textual O que é a descrição O que é a narração O texto argumentativo O diálogo O que é um texto expositivo O que é um texto injuntivo E compreender Essas tipologias Para depois entender também Os gêneros textuais Que nelas estão encaixados Tá bom? Vamos lá Então Primeira coisa O que a gente vai entender Como sendo uma tipologia textual? Entenda que Gênero e tipo Não são a mesma coisa O tipo textual É o que você vai perceber Dentro da construção De comunicação Que prevalece Naquela produção Certo? Então por exemplo Quando você pega Um Manual De instruções Você percebe Que o principal Objetivo dele É descrever o produto E a maneira de usá-lo Certo? Manual de instruções É um gênero textual Que pertence A tipologia Dos textos Descritivos Não só O manual de instrução Mas por exemplo Você pega um mapa Um guia turístico Né? Um Aqueles folders Né? Que você usa Para Se localizar Por exemplo No evento Todas aquelas produções Ali se encaixam Dentro da tipologia Descritível Mas elas não são A descrição Elas são tipos De descrição Elas são gêneros Que pertencem O folder Que eu falei O guia turístico O mapa Seja lá o que for Então quando eu estiver Falando em tipologia Textual Eu estou falando Do principal Propósito Comunicativo Daquela determinada Produção Aí dependendo De como essa produção Se apresenta É que a gente vai ter Os gêneros textuais Então por exemplo Um gênero Uma notícia E uma reportagem Pertencem Aos gêneros jornalísticos Cada uma delas É um gênero distinto Mas em quanto tipo textual Você vai perceber Ali uma presença Do texto descritivo Do texto narrativo Em algumas situações Do texto dissertativo Argumentativo Né? Por quê? Porque as tipologias textuais Elas não são Estanques O que é isso Rodolfo? Tá aqui A tipologia Só do texto descritivo Tá aqui Só do texto narrativo Tá aqui Só do texto dissertativo Argumentativo Né? Descritivo Dialogal Seja lá qual for Elas se misturam Então dentro De um mesmo texto Você vai encontrar Várias Tipologias diferentes Você vai encontrar Resquícios De vários tipos Textuais diferentes O exemplo Eu acho que mais Mais fácil Para vocês entenderem É por exemplo Um romance Né? E dependendo Do tipo de romance Você consegue perceber Ali A descrição Por exemplo Quando ele vai descrever Os personagens Psicologicamente Ou fisicamente Quando ele vai descrever Cenários Quando ele vai descrever Uma determinada Situação específica Né? Que aí já não é mais A descrição É a narração Você vai encontrar O elemento narrativo Dentro desse texto E dependendo Da proposta Como eu disse Você pode encontrar O elemento argumentativo Por exemplo Quando o romance Tenta defender Uma determinada ideia Né? Então Você vai encontrar Dentro de um mesmo texto Vários tipos textuais Prevalece um Normalmente Mas você vai encontrar Mais de um deles É aquela situação Da 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 comunicação Em que Você tem as funções Da linguagem Lembra que a gente A gente ainda estava Em sala, né? Quando A gente falou disso Você tem lá A função fática A função metalinguística A função referencial E dentro de um mesmo texto Você encontra Várias dessas funções Prevalece uma delas Mas você encontra Várias dessas funções E muitas vezes Você encontra mais de duas Três Por que que isso acontece? Porque a nossa comunicação Ela é muito dinâmica Então dentro dessa produção Você pode encontrar Mais de uma função A mesma coisa acontece Se refere aos tipos textuais Tá? Então quando você fizer A construção do seu texto É importante você saber Que tipo textual Você está utilizando Tá bom? Então vamos lá Quando a gente fala Da descrição E aí eu não vou nem Fazer a leitura Na verdade é mais Uma discussão aqui Cíntia O tipo textual É quando você observa A obra como um todo Certo? Então por exemplo Você pega um livro De Machado de Assis Em relação ao tipo textual Ele pertence Aos textos narrativos Predomina a narrativa Quando ele está contando Uma história Tem descrição? Tem Tem dissertação? Tem Porque Machado de Assis Era um ferrenho crítico Da sociedade carioca Do século XIX Então de certa forma Ele está argumentando ali Que existem problemas Da nossa sociedade Ele fala da carioca Mas acaba se espalhando Para toda a sociedade burguesa Do século XIX Inclusive fora do Brasil Mas E tem esse caráter argumentativo Mas prevalece a narrativa Porque no fim das contas Ele quer contar uma história Seja ela qual for A função da linguagem É mais específica É quando você vai mesmo Para os bloquinhos mais básicos Da construção de comunicação Que são as frases Então E dos trechos de textos em si Então por exemplo Você vai encontrar Dentro de um trecho Você vai encontrar Uma função Por exemplo Metalinguística Eu estou fazendo referência Aqui por exemplo Durante a aula Estou fazendo referência A ideia do que é um texto Que vem a ser um texto Que possa ser considerado Descritivo Então eu estou fazendo O uso da língua Para explicar elementos Da própria língua Aqui prevalece A função metalinguística Enquanto obra Aí eu tenho que observar O contexto geral Qual dessas ideias Em relação à tipologia Prevalece A função da linguagem Ela é mais específica E aqui Quando a gente fala em texto Aqui talvez Eu possa falar Realmente Daquelas produções Mais alongadas São textos Que realmente Demandam um pouco Mais de tempo Ou de mais esforço Intelectual Vamos dizer assim Para ser produzido E interpretado A comunicação Do dia a dia Não se preocupa Tanto com isso Tudo bem que texto É uma palavra Que na língua Pode ser interpretada De uma maneira Bem ampla Então Eu estou me comunicando Com vocês aqui Ou eu toco com vocês Na rua E dou um oi Um oi é um texto Tá A diferença Que é um texto Cujo propósito De comunicação É pífio Muito Insatisfatório Do ponto de vista De interlocução Eu consegui passar Uma mensagem Com você Só com esse oi Normalmente ele é um oi É para introduzir O canal de comunicação Para criar esse canal De comunicação E a gente poder se comunicar Então Associa a ideia De função da linguagem Aos elementos Da comunicação Emissor Aquele desenho Emissor Receptor Canal Mensagem Código E o contexto Tá Associa a ideia Dos elementos De comunicação E os tipos textuais Você associa Aos gêneros Também Tá Reportagem Notícia Romance Novela Enfim Tá Que aí você vai compreender Que a tipologia Está relacionada A essas produções Mais Mais Abrangentes Tá bom Respondi Entendeu Beleza Então Vamos lá É Onde é que eu estava Sim Então No texto descritivo Você vai observar É A tentativa do autor De criar ali Uma Uma Possibilidade De visualização Do que ele pretende Trazer Para você Quando você pega Um manual Por exemplo Você vai encontrar No manual Não só A descrição Das partes Daquele produto Mas também A maneira de usar Dele E quando o manual É um manual Completo Você encontra Inclusive até imagens Então por exemplo Você compra Um micro-ondas Sei lá Por exemplo E aí ele tem lá Uma imagem Do micro-ondas Um desenho Do micro-ondas Um desenho técnico Do micro-ondas E você tem lá Mostrando Com setinhas Que função Cada botão Daquele ali Do micro-ondas Tem Como é que você Para que serve Cada tecla Como é que você abre Como é que você fecha Como é que você limpa Então o propósito Do manual Por exemplo É um propósito Principalmente descritivo Não é só descritivo Porque a gente tem Outras tipologias Que são mais específicas Dele A gente vai falar Mais para frente Mas No texto descritivo Eu tenho esse propósito De fazer com que O meu leitor Consiga visualizar Alguma coisa Ele consiga criar Uma imagem mental Daquele elemento Tá certo? É impossível Você fazer um texto Por exemplo Uma narrativa Sem fazer Uma descrição Você não tem como Contar uma história Se você não der Brecha Ou se você não Der margem Para que o O seu Leitor Consiga criar Uma imagem mental Do que você Tá falando Entrei na discussão Um dia desse Eu não lembro Quem foi Sobre O Senhor dos Anéis O pessoal Detesta a adaptação Do Hobbit Eu disse que Para mim Ela é melhor Do que a adaptação Do Senhor dos Anéis Aí você sabe Quando você Vem com essas opiniões Meio estranhas Aí começa E eu disse Que Eu gostava Mais da adaptação Do Hobbit Porque eles Fizeram o contrário O Senhor dos Anéis São três Calhamaços Calhamaços E eles Condensaram toda a história Deixaram muita coisa De fora Em três filmes Então cada livro Virou um filme E eu não gostei Da adaptação Quer dizer Comparado ao livro Eu não gostei Da adaptação Gosto dos filmes Demais Assisti sei lá Quantas vezes Inclusive Estou até com vontade De assistir de novo Mas Quando eu peguei O Hobbit Que eu vi A adaptação Que fizeram É introduzir Um monte de coisa É filme É para ganhar dinheiro Pelo amor de Deus Se você for realmente Começar a se preocupar Com esse tipo de coisa Você simplesmente Não assiste nada Ou então O que você vai assistir Vai ser aquelas coisas Bem cult E aí você vira Aquele chato Que faz crossfit É ateu E está Tendo aulas de coaching Você vira Esse Gente chata Mas enfim E ela estava falando Justamente da questão Do Não cara Todo mundo diz Que as versões Estendidas são melhores Eu estava vendo Inclusive um vídeo Do Gaveta sobre isso Pessoal Eu não estou fugindo Do assunto não Mas aí Quando eu Terminei de ler O Hobbit E depois eu soube Que ia sair o filme Eu fiquei imaginando Porque O livro do Hobbit Ele é muito Dinâmico Ele é menor Então a história Flui mais rápido Do que o Senhor dos Anéis E aí abrindo um parênteses Dentro do parênteses Uma vez uma pessoa Me disse o seguinte Eu estava falando Que o livro É muito complicado Apesar de eu ter gostado Mas era um livro Complicado de se ler Porque os personagens São muito mal trabalhados E aí o cara Disse assim Cara Mas é porque o personagem Principal É a Terra-média Então as longuíssimas Descrições Que o Tolkien Faz da Terra-média É que na verdade Ele quer mostrar Que o personagem principal A grande criação dele É a ideia da Terra-média Não é o Aragorn Não é o Bilbo Não é ninguém É a Terra-média E aí eu comecei A ver a obra de outra forma Realmente faz sentido Então assim Quando eu vi o filme Do Hobbit Quando eu vi os filmes Do Hobbit Infelizmente eu não tive Como assistir no cinema Eu adorei Porque eles conseguiram Fazer uma adaptação E aí do ponto de vista Da descrição Dos cenários E tudo mais Que eu não consegui Imaginar daquela forma E eu achei O mais legal foi isso Porque a vivacidade Que deram para a história Em relação A maneira como A Terra-média aparece Para mim foi muito Mais interessante Então eu gostei muito Da adaptação Do Hobbit Para o cinema Lógico Tem seus problemas O Legolas Nem aparece No livro Aparece no filme Faz umas macacadas Mas são compromissos Que você São compromises São comprometimentos Que você tem que aceitar Para ver essas coisas saindo Porque senão Não saia nada Mas enfim Então aqui Você consegue perceber O propósito descritivo Em termos gramaticais Você vai encontrar Assim com muita facilidade Esses tempos verbais Que eu descrevi aí O pretérito imperfeito O próprio presente Porque você está tentando Aproximar Os fatos Daquilo que você Está tentando construir Em termos de descrição Não faz muito sentido Você tentar descrever Um futuro Cuidado Porque vocês leram Comigo já 1984 Admirável Mundo Novo Laranja Mecânica E Qual foi o outro? Fui o outro Vocês leram Todos esses livros Gente E Vocês viram Que ali é meio que Uma descrição do futuro Então Só que Entenda Do ponto de vista Da descrição No livro No momento em que ele Está descrevendo Ele está fazendo O uso principal Desses pretéritos E do presente Muito embora A gente saiba Que seja um futuro Distópico Então Quando você Tiver um texto Que pertence A tipologia Descritiva Que você está Categorizando Exatamente Dessa forma Prevalece A descrição Eu acho Que um Tópico Um capítulo Específico Em que ele está Descrevendo os personagens A gente pode Considerar aquilo ali Como sendo um texto Descritivo Grande Sertão Veredas Eu já falei Para vocês aqui Muito complicado De se ler o livro Porque a linguagem É muito 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 Intrincada E você Realmente Tem que ter noção Do que é que você Está lendo ali Agora Depois que você Entende Não tem leitura Melhor Até agora Em língua portuguesa Eu não vi nada Melhor do que aquilo ali A história Talvez não seja Tão boa Quanto outras Mas em termos De linguagem É um negócio Assim fora de certo As primeiras Seis, sete páginas Do livro É basicamente Uma descrição E eu demorei Mais de uma semana Para ler Essas páginas Porque Até que eu conseguisse Entender realmente O que ele estava Dizendo E como ele estava Dizendo Demorou A cair a ficha No texto Descritivo Que pertence A tipologia Descritiva Vocês vão Normalmente Perceber o contrário O caminho É o caminho inverso Quanto mais fácil For para o meu leitor Entender o que eu estou Tentando descrever Melhor Tá certo Fofinhos Em relação A descrição Tá de boa Eu falei Trezentas páginas Nas primeiras Seis páginas Ah sim As primeiras Seis páginas São tristes De ler Até Do Grande Sertão Veredas Até você Entender Realmente O que é Que ele está Tentando construir Ali Mas é Pra mim Talvez não a história Mas a maneira Como a história Contada Em língua portuguesa Eu não vi nada igual Ainda não Melhor Eu acho que O que está mais próximo Deve estar uns Uns cem quilômetros De distância É muito massa Quando você entende Realmente o que ele está Tentando falar ali Da maneira como ele está Falando É massa demais A história também É muito boa Mas a linguagem Que ele usa Que ele constrói Que ele cria Praticamente um novo Português ali É massa demais Então beleza Narração Texto narrativo Sim Deixa eu voltar aqui Pra Falar de uma coisa Cuidado com esses textos No Enem Mais uma vez Partindo da possibilidade Que um dia Vocês vão fazer o Enem Que não necessariamente Será esse ano Mas Cuidado Porque essa parte Das tipologias Eles normalmente Não pedem Não pedem Pra você fazer Uma classificação O que eu estou tentando Dizer aqui É que quando você Entende a tipologia Fica mais fácil De compreender o texto Onde é que você Vai encontrar Em textos do Enem Ou de provas De vestibulares Um texto Puramente descritivo Descritivo Principalmente Quando ele traz ali Cartazes Por exemplo Um cartaz Explicando pra você Como Realizar uma determinada tarefa Como Fazer o uso De uma determinada viagem Que você Fez Uma orientação Uma norma Então ali você tem Um elemento descritivo Não é puramente descritivo Porque a gente vai ver Lá na frente Uma outra tipologia Que se encaixa melhor Tá No fim das contas Eu sempre gosto de dizer Que é assim A gente consegue resumir As três Descrição Narração E dissertação As outras são Meio que especializações Né Desses Desses tipos textuais Mais uma adiante Então olha só Na narração É Basicamente Todo Toda história Né Tudo aquilo que é contado Pra você Que contém personagens Que contém um cenário Que contém Uma Uma Um arco Vamos dizer assim Né Do personagem Ou da própria história Ali você pode considerar Como sendo um texto Que pertence A tipologia narrativa É Quando vocês Vocês narram Alguma coisa Ou você tá narrando Uma coisa que já aconteceu Ou você tá narrando Algo que está acontecendo No momento Da 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 sua narração Né Ou é pretérito Ou é presente Prevalecem esses tempos Tá Uma coisa que eu acho Interessante É que agora A política Tá fazendo surgir Ou tá trazendo À tona assim Expressões que não eram Muito usadas aqui Né Então por exemplo A expressão narrativa Agora criou Ganhou um corpo Assim muito grande Porque tudo agora É uma questão de narrativa Né Como assim Rodolfo Porque agora não existe Mais verdade Né Existe somente A interpretação da verdade O que é muito perigoso Né Então não tem mais fatos Ah não é fato não Isso aí é interpretação surta Que não foi assim que aconteceu Tá lá o fato Esse celular A cor desse celular Da capa do celular É preta Não Mas é preto Porque você tá vendo Dessa forma Porque se você colocar Contra a luz O espectro vai mudar Então ele vai ficar cinza E não sei o que Essas coisas que é Que gente Gente sem caráter Fica arrumando Pra Pra dar desculpa Pra muita coisa Que faz de errado Né E aí surgiu essa ideia Da narrativa Então Tem gente que insiste Que O problema Que a gente tá vivendo Agora Exatamente Tem gente Que 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 tá dizendo Né Que esse problema Todo da covid Não existe Né Que é só uma questão De narrativa Ou se existe Esse problema Da doença Não é como Estão Não é como Estão propagando Né E aí Eu não sei nem O que é que eu digo Pra falar a verdade Né Porque aí criou-se Essa ideia de narrativa E quando você diz Que a pessoa Tá seguindo uma narrativa Você Você Enfraquece A A narrativa Do outro Né Aquilo que o outro Tá defendendo Fica enfraquecido Não é porque Isso é só uma questão De narrativa É como se fosse Só uma questão De De Você Ter interpretado Os fatos Daquela forma Né E certos fatos Não demandam Muita interpretação Não Né Falava com Com Um amigo Sobre a questão Do colapso Do sistema De saúde Né E aí Tem uma Uma médica Que trabalha Trabalha no regional Né E ela E ela É plantonista Na UTI De lá Nas UTIs De lá Porque agora são seis E ela disse Que acho que foram Três ou quatro Não vou Não me citem Né Porque eu não quero Comprometer O que ela falou Mas basicamente Ela disse o seguinte Olha Se não fosse A A A Quarentena Né Se não fosse Esse distanciamento Social A gente teria Um colapso Em Começo de abril Das UTIs daqui Né Do regional Porque o regional Recebe muita gente Né Cada UTI lá Parece que tem Dez vagas São seis UTIs agora Né Então tem 60 E está tudo Tudo ocupado Com Covid Né E aí eu falando isso Para um Para um amigo Que não Meio que está Negando essa coisa Toda Ou está Negando a Gravidade Da coisa Toda E eu disse Olha Ela falou Que se não Fosse A A Quarentena Né Esse distanciamento A gente teria Entrado em colapso Porque o hospital Declarou colapso Essa semana Né O regional Não tem mais como Receber ninguém Nas UTIs E ela mesmo Confirmou isso Ela disse Disse mais ou menos Assim Né Que seria No começo de abril Não teria mais Vagas E o sistema Entraria em colapso Né E ele disse Assim Oxe No começo da pandemia No começo da quarentena Eu falei É No começo da quarentena Vocês estão esperando o que Vocês acham que tem Vagas o suficiente Para todo mundo Que ia adoecer Né Mas enfim Então assim Essa ideia Da narrativa É justamente isso É porque você está contando Uma história E como você está contando Uma história Às vezes pode parecer Que aquela história Que você conta É a verdade Né E Desculpa E esse é o problema Dessas expressões Ganharem corpo Da forma como elas ganham Né Parece que você Está com a verdade Porque a sua narrativa É melhor do que a do outro Né Quando na verdade Talvez ela nem corresponda A realidade dos fatos Então Quando você estiver falando De textos Em que prevaleça A tipologia narrativa Você vai perceber Essa necessidade Do autor De contar a história Tá Então você vai ter Os personagens Você vai ter o cenário Você vai ter o tempo Da narração Pode ser um tempo cronológico Pode ser um tempo psicológico Tudo aquilo que vocês viram Nas séries iniciais Né Lembra do tempo psicológico E cronológico Né O cronológico Seguindo a ordem exata Dos fatos O psicológico A maneira como o autor Lembra dessa Dessa construção Lembrando que o autor Né Dentro dos textos narrativos Pode ser um Um narrador Desculpa Pode ser um narrador Personagem Né Ele faz parte da história Ele tá contando uma história Da qual ele participou Ou ele pode ser só um Narrador observador Porque ele tá do lado de fora E contando o que está vendo Beleza Até aí de boa Né Gente Então beleza É Texto dissertativo Né Vocês já estão de saco cheio De saber desse daí Né A gente já falou Já falou bastante Desse 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 gênero E eu não tenho mais Tanta coisa assim A A Acrescentar Né Mas o que é importante É eu ainda falar Sobre isso Quando a gente fala Do texto dissertativo Gente Entenda que não é só Única e exclusivamente A tentativa De convencimento Né É É o propósito principal Dele Né Do texto dissertativo Argumentativo Mas A exposição da opinião É o principal Certo Então você não necessariamente Quer convencer alguém Você não tá fazendo uso Das ferramentas de argumentação Pra 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 convencer alguém Pelo menos assim Não é esse seu propósito Final Né Você quer expor sua opinião Mas não necessariamente Você quer que as pessoas Concordem com ela Quando Quando vocês pegam Uma proposta lá do Enem Tá assim Dissertativo Argumentativo Né Por quê? Porque eles querem que você Exponha sua opinião Trazendo os argumentos Que embasam A sua construção De 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 Realidade Em relação àquele fato ali Né Então quando Quando A sua produção de texto Por exemplo Pra o Enem Pede essa dissertação Argumentativa Eu Leitor Tenho que perceber ali Uma Teia Né Na verdade eu acho que a palavra Teia não seria mais correta Mas um encadeamento Né De De argumentos Que me levam a entender Por que que você pensa Daquela forma E Eu pare pra pensar E talvez Enxergue que aquela maneira De ver Aqueles determinados Aqueles determinados Fatos ali É a maneira mais correta Ou é a maneira válida Na qual Eu posso me sustentar Né Então a gente já discutiu Muito sobre essa questão Do texto dissertativo E As redações Que a gente corrigiu Inclusive eu quero ver Se na quarta-feira A gente comenta Só sobre essas redações Né No Laboratório de redação É Ainda tem gente Que tá só Expondo opinião Né Pelo menos dos textos Que eu corrigi Ainda tem gente Que não tá conseguindo Argumentar Né Eu acho que essa questão Da 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 Covid agora É uma É uma grande chance Que vocês têm De aprender a argumentar Porque É Ficou polarizado Né Por questões Absurdamente Inacreditáveis Né A gente tá polarizando Uma doença Por questões políticas Sim Existem Bons argumentos Dos dois lados Tá Eu não tô Realmente tomando Partida aqui não Mas a polarização É que me incomodou Né Essa maneira Como a gente tá Simplificando uma doença Ou Ou exagerando Talvez em algum Algum aspecto Mas a A maneira como isso Se transformou Num É Num jogo de futebol Né Em que as pessoas Estão tomando partido Pra torcer Que um lado esteja errado Né E no final das contas Tá todo mundo perdendo Com isso É Como diria a nossa Amada Edilman Ninguém vai Quem ganhar Vai perder E quem perder Vai ganhar Porque quem ganhar Também vai ganhar E vai perder Né Não foi assim que ela falou Mas na prática foi a mesma coisa Né Enfim Então quando você estiver fazendo O uso do texto dissertativo Ou fazendo a leitura Do texto dissertativo Você tem que observar É Todos esses elementos Que permitem ali A exposição da opinião Tá Você tem que perceber ali Que ao fim do texto Você sabe como alguém Pensa sobre um determinado assunto Tá E quando esse texto Tem o caráter dissertativo Argumentativo Ao fim do texto Você vai ser levado A um questionamento Sobre a sua posição Em relação àquele assunto Pra que você forme Uma opinião Se você não tem nenhuma Pra que você Mantenha a sua opinião Né Caso você concorde Com o que o autor diz E você já pensava Daquela forma Talvez até que você Mude de opinião Certo E esse é um dos grandes Problemas da imprensa Hoje no Brasil Né E das pessoas que Leem Né Você procura uma coisa Que te dá Aquilo que você quer ouvir Né Então Ao invés de procurar Informações Na verdade você está Procurando Alguma coisa Que só Como é que eu posso dizer Dê mais Embasamento Pra aquilo que você Já acredita E às vezes Isso aqui Nem representa A verdade Né Então Muito complicado Né Muito complicado Tá certo Tá bom É Ainda tem Pois é né A gente ainda corre Esse risco Da terceira guerra Aí né Já teve uns negócios Meio estranhos Lá na Na Sibéria Não sei se vocês Vem No Alasca Na verdade Os aviões Russos Patrulhando lá A área Dos Estados Unidos Os caças Do lado dos aviões Botando os caras De volta pra casa Os Estados Unidos Patrulhando a Sibéria Sendo botando a Sibéria Sendo botado pra casa A Nuvem de Poeira Tem a Terceira Guerra Mundial E a Terceira Guerra Mundial Tá bom demais E você reclamando De 2020 Mas vamos lá 2019 Na verdade Vamos lá Os textos dialogais Que pertencem A tipologia dialogal Aqui é onde você vai encontrar O que a gente tá fazendo Aqui agora Apesar de Estar fazendo O uso De elementos De narrativa De descrição E tudo mais Mas aqui tá prevalecendo O diálogo Óbvio que O meu diálogo Tá sendo com vocês E o chat Assim A interação Como a gente tá tendo Mas A gente tá Estabelecendo Um canal de comunicação Aqui pra falar Sobre esse contexto Tá E aqui É Eu enquanto Enquanto Palestrante Vamos dizer assim Enquanto professor Tô fazendo as vezes De criar esse diálogo Né Sou eu que tô criando O canal de comunicação E aí vocês respondem Quando acham necessário Ou fazendo as piadinhas Infames aí no chat Ou fazendo uma pergunta Né Mas É É importante que vocês entendam Que os textos De dialoguais Têm aparecido cada vez mais Nas provas Né E por que que isso tem acontecido Porque é uma maneira De você mostrar As variedades linguísticas Então você pega Por exemplo Uma tirinha da Mafalda Aliás A Mafalda não Você pega por exemplo Uma tirinha da Turma da Mônica Né Ou pega um cartoon É Sei lá Qualquer cartoon Os que são muito famosos Por exemplo De crianças de rua Né Fazendo É Considerações sobre a vida A vida urbana Né Sobre a vida moderna Ali Aquele diálogo serve também Para expor Essas Essas diferenças De linguagem A maneira como a gente Se comunica Né Então Quando vocês Fizerem uso Da Do texto dialogal Quando vocês fazem uso Do texto dialogal É para garantir Que haja essa troca De informações Entre os interlocutores Você e a pessoa Com quem você se comunica Né No caso Eu estou falando aqui Agora para 12 pessoas Então todos vocês São meus interlocutores Né Eu sou o único interlocutor De vocês Mas todos vocês São meus interlocutores E esse canal de comunicação Serve para que a gente Troque essas ideias Né Especificamente aqui Sobre as tipologias textuais Beleza Fofinhos Até aqui está de boa Né Acho que eu não falei Nada de mais não Né Ah sim Esqueci dos alienígenas Foi mesmo É Eu tenho os alienígenas Né É Beleza Então vamos lá Texto injuntivo Aí aqui é aquilo Que eu estava falando Da Sim Deixa eu voltar aqui Esses três primeiros Como eu disse São aqueles Que eu considero Sendo os As tipologias Básicas Né E delas derivam As demais Então Você tem a descrição Você tem a narração E você tem a dissertação É Agora sim Se você observar O que que é o diálogo O diálogo Nada mais é do que Uma mistura De Uma dissertação Com Uma descrição Ou A dissertação Com uma narração Né Quando por exemplo Você Encontra As BFFs Né As meninas Encontram as BFFs Da vida E vão Botar as fofocas Em dia Na verdade Eu falei Doze pessoas Mas na verdade São novos É Aí vão falar Com as BFFs Né Vão Contar As fofocas Do dia Né Não vão contar Agora Porque está todo mundo Trancado de casa Mas estão lá Trocando essas informações Em algum momento Você está narrando Alguma coisa Em outro momento Você está Argumentando Sobre alguma coisa Em outro momento Você está descrevendo Então A tipologia Dialogal Ela traz De uma certa forma Todas essas Tipologias Ali Se 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 alternando Dentro do diálogo Né Agora Por que Que a gente Caracteriza isso Como uma coisa Mais específica Porque ela não se encaixa Em nenhuma delas Totalmente Né O diálogo A troca de informações Entre os interlocutores É muito dinâmico Então Eu estou conversando Com vocês aqui agora Estou falando Da questão da Covid Por exemplo Estou tentando Mostrar para vocês Ou não Que possa Que o problema É maior do que a gente Espera Ou não Então Estou tentando Argumentar Mas a gente ainda Está mantendo O diálogo Né E eu Para fazer isso Eu contei uma história Então Eu fiz uma narração E descrevi Determinados elementos Então Eu fiz uso Da descrição Então Na tipologia Dialogal Você percebe Que essas Essas Outras tipologias Que vamos dizer assim São mais Genéricas Elas acabam aparecendo Em momentos diferentes Do diálogo Que você assume Com alguém Tá No caso Do texto injuntivo A gente percebe Aqui Os Os manuais De instruções Flyer Folder Propaganda Que pode ser Comercial Televisivo Do rádio Na internet Enfim Mas você percebe Aqui No texto injuntivo A tentativa De convencimento Ou a tentativa De indicar A maneira certa De fazer Alguma coisa Então por exemplo Quando você Lê um manual Ele diz assim Olha Parafuse Todos Parafuse Todos os Coloque todos Os parafusos Tamanho 2 Nas marcações Indicadas Ele tá te dando Uma ordem Ele tá fazendo Usa aqui Do imperativo Né Mas aquela ordem Ele não é no sentido De uma ordem Porque ele gosta De mandar Então Cíntia Foi o que eu disse Ele tem um caráter Descritivo Mas se você Observar bem O manual De instrução Ele não é Necessariamente Descritivo Porque a descrição Que é feita ali É pra te orientar A fazer alguma coisa Então por exemplo É pra você Ligar a televisão Né Ou pra você Conectar a sua Televisão Na internet Ele não dá lá Um conjunto De passos Dar esse conjunto De passos É descrever Como se faz Só que o propósito É fazer Com que você Siga aqueles passos Pra que você Consiga atingir Um determinado Objetivo Então por exemplo Eu quero ligar O meu roteador A internet de casa Então eu tenho Que comprar um cabo Tenho que comprar um cabo Fazer a configuração E só depois Ligar nos computadores Ou pendurar Os dispositivos No No roteador Tá Eu tô descrevendo O que eu tenho que fazer Mas ao mesmo tempo Eu estou determinando A maneira de fazer Então tem esse caráter Injuntivo Disseu perguntou Em relação às receitas Com certeza As receitas São textos injuntivos Você tem a descrição Ali dos materiais Você tem a descrição Do processo de produção Mas no fim das contas É pra que você Siga aquilo ali Pra produzir um determinado Por exemplo Um bolo Uma receita de carne De arroz Sei lá Seja lá o que for Então elas tem esse caráter De trazer ali Um passo a passo Mas de uma maneira Que você realiza Esse passo a passo Pra chegar a um determinado fim Tá certo? E aí você vai Vai ver ali Que prevalece Verbes no imperativo Né? Então eu quero que A forma certa De você montar A sua televisão No rack É assim Faça isso Faça isso Faça isso Faça isso Tá certo? Então no caso Predomina Hudson A dissertação A dissertação Porque ali Eu tô tentando Mostrar pra você Como fazer Eu tô tentando Convencer você A fazer daquela forma Talvez você até Consiga montar De outra forma Mas o jeito certo Que eu tô indicando É esse aqui Mas aí é como eu disse Não é só a dissertação Que tem no texto Você tem a dissertação Você tem a descrição Também Né? No caso do texto Injuntivo Pra você primeiro Mostrar o passo a passo Você tem que descrever Como é esse passo a passo Certo? Então os pontos Que você vai encontrando Né? Primeiro Faça isso Segundo Faça aquilo É uma descrição Mas tem um caráter De argumentação De dissertação Beleza? Fofes Até aí Tá de boa? Então vamos lá Sim Aqui foi só uma Uma observação Que eu fiz Em relação aos Injuntivo Instrucionais Instrucional Que tem esse caráter Descritivo Prevalecendo Então por exemplo Um livro de autoajuda Né? O livro de autoajuda Ele é injuntivo Mas ele não é Ele não tem esse caráter Do manual Né? No sentido De dizer assim Faça dessa forma Primeiro que livro de autoajuda Você lê se quiser Né? Segundo você Pra montar uma televisão É diferente Eu pelo menos Não arrisco montar Aliás Eu acho que nada Do que eu compro Do que eu tenho aqui em casa É Eu não Eu só Comecei a mexer De verdade Depois de ter lido o manual Né? Então De tudo De tudo De tudo Então assim É Pra eu usar da maneira correta Eu tenho que ler o manual Livro de autoajuda Quer dizer São situações ali Que teoricamente Você tem que descobrir Sozinho Mas aí você tem que pagar Pra alguém dizer isso Pra você Coisa que você sabe Que tem que fazer Né? É Até o shampoo Cara Até o shampoo Então assim Então você faz A leitura Do livro de autoajuda Mas você não necessariamente Tem ali A obrigação De fazer daquela forma É uma Instrução É uma sugestão É um conselho Que você deve Ou não seguir Dependendo do que O seu coração manda Né? Mas pelo amor de Deus Gente Não leia o autoajuda Não Vamos passar outra coisa Pra ler Voltando O manual de instruções De um eletrônico Né? Que de novo Ele tem esse caráter Instrucional Por quê? Porque você tem A descrição ali dentro Né? Você Nem é obrigado a ler Esse manual É Mas E aí você tem Outros vários exemplos Aí Beleza? Fofinhos Até aí de boa Tranquilo? Favorável? Desenvolvimento pessoal Autoajuda Do mesmo jeito Pois tudo bem É Alguém tava falando De Nietzsche No grupo Não sei se era Do terceiro A Do terceiro B É É o melhor livro De autoajuda Que você pode ler Né? Você Leu Leu o livro De Nietzsche Aí Vai sair Chamando todo mundo De idiota E De incapazes Né? É brincadeira Nietzsche é show É não É não Tô brincando aqui É porque ele A maneira como ele Como ele Fala É muito arrogante Né? Ele A linguagem Que ele usa De convencimento Ele É muito Ela é muito Forte Né? Então Pra você Rebater o que ele Tá dizendo É complicado Deixa eu ver se eu Achei aqui um livro Só um minutinho Tá vendo? Foi mal. Bom, eu fui procurar o primeiro livro do Nietzsche que eu comprei, que é o Paralém do Bem e do Mal. E a versão, na verdade, o primeiro que eu comprei dele não foi o primeiro que eu li. Mas eu tenho uma versão do Paralém do Bem e do Mal, que é aquela versão de Folha de Jornal. Assim, para quem gosta do livro físico, eu recomendo demais comprar ela, porque ela é baratinha. E eu gostava de fazer as leituras rabiscando. Então, cada aforismo dele lá, eu tinha uma consideração que eu fazia, porque é uma leitura complicada de se fazer. Mas o Nietzsche, muitas vezes, ele é muito mal interpretado, principalmente pelo fato dele ser ateu. E ter uma linguagem que ele critica muito o cristianismo, mas ninguém entende a crítica que ele está fazendo ao cristianismo. Que não é algo cristiano em si, não é a imagem religiosa do... Aliás, não é o cristiano em si, mas o que as pessoas, com base nessa representação religiosa, fazem. A desculpa que elas usam para muita coisa, que usaram para muita coisa, ao longo do tempo. E... É uma visão um tanto pessimista, porque, na verdade, ele vem de Schopenhauer, que tem essa versão mais... O mundo é uma droga, para não dizer outra coisa. E vai ser uma droga até o dia que eu morrer, e depois que eu morrer vai continuar sendo uma droga. O Nietzsche, ele bebe muito dessa forma de Schopenhauer. Então, a leitura dele parece muito pessimista, mas não é. Quando você entende a figura da vontade de potência, do super-homem, do homem-super-homem, que a gente brinca, né? Ele... Aí, falando para Davi, que falou da leitura, depois que você entende o que ele realmente está tentando dizer, das autoajudas é a melhor, porque é uma filosofia, né? Mas, enfim. Então, o texto injutivo tem essa característica, tá bom? Aí você tem os injutivos prescritivos, que eu não entro muito dentro dessa tipologia aqui. Eu prefiro falar nas correções de exercício, tá bom? Mas aí eu vou mandar o slide para vocês darem uma lida nesses tocos, tá bom? A única consideração que eu tenho que fazer aqui é... Por exemplo, em relação aos códigos, né? Que isso aqui vocês têm feito muito, né? Eu tenho usado muito artigos de lei. É importante vocês entenderem que cada dispositivo legal daquele ali, ela tem um caráter de... Obrigatoriedade, né? Então, para algum contexto específico, né? E aí, por isso ele diz aqui uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não dá para ser. Então, por exemplo, você não pode iniciar um processo penal, por exemplo, sem uma denúncia feita pelo Ministério Público. É uma condição sine qua non. Isso está lá no Código de Processo Penal. Nem lembro mais em que parte é. Mas está lá. Você precisa de uma denúncia do Poder Público para você iniciar um processo de natureza penal. Ali é uma condição sine qua non. Se você começar um processo sem a denúncia do Ministério Público, seu processo está com o risco de ser anuado, né? Ele não correspondeu a todas as medidas necessárias que a lei impõe. Então, ele tem esse caráter de prescrição. Você tem que fazer desse jeito, porque senão não dá para fazer, tá? E ainda tinha a exposição. Aliás, acho que ficou faltando um aqui. Não, não, está certo. Os textos expositivos, né? Que são meramente informativos, né? Mas deles a gente vai falar depois também. Então, olha só. Tenho essa tabelinha aqui para vocês ver o tipo textual. Está assim, né? O tipo textual e o gênero que você consegue encontrar dentro deles. Então, por exemplo, na narração, você encontra contos, fábulos, lendas, mitos, biografias e por aí vai. Lendo a argumentação, os editoriais, cartas do leitor, as assembleias, né? Que são aqueles momentos, né? Que você tem ali uma reunião com uma série de pessoas para decidir alguma coisa, né? Faltou o expositivo. É, exatamente. Não sei por que eu não coloquei nesse slide. Pulei? Não, pulei não. Mas o expositivo é basicamente você trazer ali informações sobre um determinado elemento, sobre uma determinada coisa. Ele tem muito da característica do texto descritivo, né? Por exemplo, quando você traz ali um... Como é que se chama, meu Deus do céu? Pronto, esses anúncios que estão passando aqui no brejo agora, né? Avisando do isolamento social mais rígido. Eles têm caráter expositivo, tá? Por quê? Porque ali ele está trazendo uma determinada informação para o público. Ele não está tentando convencer nem nada. Ele está apenas informando. Tanto é que se você observar aqui, o que é que você encontra? O artigo científico, os seminários, palestras, o verbete, né? Que é dos dicionários. As reportagens, o resumo, o fichamento, enfim. Não, não fizeram a música, não. Está passando um carro de som porque é mais fácil que avisar todo mundo, né? Quer dizer, se fizeram a música, não preste atenção, não. Mas, enfim. Então, o texto expositivo, ele tem um caráter... Ah, fizeram a música? Então, tu está afirmando. Ah, beleza. Então, olha só. No caso expositivo, do artigo científico, por exemplo, né? O artigo científico não é uma tentativa de argumentação, se você parar para prestar atenção. Porque, na verdade, ele vai trazer ali fatos científicos que foram descobertos ao longo de uma determinada pesquisa e agora precisam ter os seus... Essas informações trazidas para o público, né? Para a comunidade científica. Então, por exemplo, o dicionário é de que tipo? O dicionário expositivo. Porque é onde você tem esse verbete aqui, ó. Verbete é aquela palavra que você encontra lá no dicionário que tem lá a classificação gramatical dela, dependendo do dicionário, a origem dela, né? Ah, me fugiu a palavra agora. É a parte da gramática que estuda a origem das... A parte da linguagem que estuda a origem das palavras. É a etimologia dela. Você tem a etimologia dela, você tem sinônios, você tem a separação silábica, tudo aquilo ali está dentro do dicionário. Aquilo ali é um texto de caráter expositivo, tá? As gramáticas também, Jaciano, né? Aliás, livros de uma maneira geral, né? Livros didáticos de uma maneira geral são basicamente textos expositivos, tá certo? Então, essa tabelinha aqui, eu vou complementar ela antes de mandar porque está faltando um aqui, né? Está faltando o dialogal, né? Mas o dialogal é bem claro de se entender. Esses aqui é que costumam aparecer na modalidade escrita, né? O diálogo acontece como a gente está tendo agora. E é importante vocês perceberem que são gêneros variados para tipos limitados, né? Então, dentro do tipo narrativo, você tem vários gêneros textuais que podem se enquadrar dentro da ideia da narração, né? Que é o que prevalece a narração. Então, gênero e tipo são coisas diferentes. Eu espero que tenha dado para entender isso, tá? Fofuras, até aqui. Tranquilo, favorável? Tudo de boa? Deu para compreender? Rodolfo, tu vai falar sobre as circunstâncias verbais? Não, Jaciane, porque a gente já falou dela quando eu abordei a transitividade verbal, tá? A gente falou dela de maneira meio que tangencial, mas falou dela. E depois a gente vai falar dos advérbios, aí eu vou retomar essa questão, tá bom? Então, tudo ok? Tudo de boa? Então, beleza. Ó, vou liberar algumas atividades hoje no sala de aula para quinta-feira. Vocês fazem até a quinta-feira, porque na sexta-feira à tarde eu quero fazer correção. Como sexta-feira vocês não têm mais prova nem nada, aí eu quero tirar um tempinho para a gente corrigir esses exercícios, tá? Uma aula por semana simplesmente não está rolando muito, não. Pelo menos eu não estou gostando muito disso. E aí, como a gente tem essa disponibilidade, está todo mundo em casa mesmo, então a gente faz essa correção à tarde. Joia? De tarde, Cíntia, porque de manhã você tem as aulas que saem já, né? Você já tem as aulas que saem no período da manhã, né? E aí, para eu não tomar o horário de outro professor, eu prefiro fazer à tarde, beleza? Mas ontem vocês já dormem o dia todo, vocês vão dormir duas vezes. Manhã é de tarde. A gente pode fazer três horas da manhã na hora que eu acordo. Ok. Então, beleza. Pode ser três horas da manhã, né, Bernardo? Beleza. Eu vou ver direito em um horário e aí eu marco, tá? Mas provavelmente lá para... Lá de cinco às seis, mais ou menos. Tá? Não, eu vou gravar... Quem foi que falou aí? Yarlit, provavelmente eu vou gravar a correção de exercícios para subir para o YouTube também. Beleza? Eu estou gravando tudo aqui agora, eu estou subindo para lá, então provavelmente eu vou gravar também. É, cara, é porque você... Se eu falar de piada, eu quero ter Felipe, que eu nunca mais ia, hein? Gente, que deselegante. Eu vou passar... Eu vou passar as páginas, eu vou passar lá na sala de aula ali. Viu? Pois, fofos, acho que dá para a gente encerrar por aqui, beleza? Saudades, beijinho, beijinho, tchau, tchau.